Tem inscrição aberta para cursos de educação profissional, técnica e tudo de graça. Pathy, conta pra gente. Oportunidade boa, viu, mano? São mais de 1.200 vagas, né? Pra participar de um desses cursos técnicos aqui do IFG, Estudo Federal de Goiás. Quem vai dar os detalhes pra gente é a Oneida Cristina Irigon, que é reitora aqui do IFG. Bom dia, conta pra gente quais são os requisitos, quem pode participar. E, de fato, é tudo gratuito. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manoela. Bom dia a todos. São cursos gratuitos, todos os alunos que podem participar são os alunos que concluíram o ensino fundamental. E nós temos os critérios que ele... nós temos inclusive vagas. 50% das nossas vagas são reservadas para os alunos que estudaram totalmente em escolas públicas e com renda per capita menor que um salário. Agora, são vagas para as quais áreas? São vagas diversas ali? São várias diversas. Nós temos 14 campos no estado de Goiás e em 13 municípios. Aqui em Goiânia nós temos dois campos e são em áreas como na área da saúde, na área da elétrica, na área de música. Então, nós temos diversas áreas. Na área de edificações, na engenharia civil. Até quando vão as inscrições e como fazer essa inscrição? As inscrições vão até dia 28 de outubro e você pode fazer as inscrições totalmente pela internet no nosso site, que é o ifg.edu.br.estudinoyfg. Agora, qual a importância? Porque a transformação de vida, quando a pessoa tem acesso a esse curso técnico, logo no início, para entrar no mercado, pode mudar a vida da pessoa. Pode ser até uma porta de entrada para outros cursos também, né? Exato. Nossos cursos... essa é uma instituição centenária, né? Nós temos aí mais de 109 anos em que nós fazemos a educação profissional técnica integrada ao ensino médio. Nossos alunos, eles saem dos nossos cursos com as variadas opções, como já seguir aí no mundo do trabalho, já podendo ter o seu trabalho, seguir na sua formação no curso superior. Nossos cursos também, eles partem do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós temos alunos com 14, 15 anos que já desenvolvem pesquisas aplicadas, que têm currículo. Então, entra na universidade já prontinho aí para poder desenvolver cada vez mais, né? A ciência e a tecnologia. Tem a Academia de 200 vagas, as inscrições vão até o dia 28, ou seja, ainda tem um prazo, tem muita vaga disponível, ainda o pessoal pode procurar. Pode procurar, temos muitas vagas disponíveis e estamos abertos aí a todos e todas, esperando por vocês. Muito obrigada pelas informações, Manu. Reforçando, então, até o dia 28, o pessoal pode entrar no site do IFG lá e fazer sua inscrição, quem faz parte aí desses requisitos já informados. Então, oportunidade boa de conhecimento, de quem sabe já entrar no mercado de trabalho mais preparado, né? Volto com você. Sem dúvida, Pathy. Obrigada aí pela participação, então. Então... Obrigado.